E agora, o colega Sebastião Rour, está dizendo aqui, rumo a Belo Horizonte, a Mineiros, as Milhões, Límpios, River, Denezer, Tena, Burzeno, Jogador, Vitale, Esquema, Galhardo, disse tchau, já despediu do Galhardo, Gomides. A proposta seria de 8 milhões brutos, o River, eu acho que eu falei lá na 98, que o River tem de repassar nessa negociação, na verdade, um montante precisa, 25% precisa ser repassado para o Rinas Esgrima de La Plata, que foi quem revelou o Nath Fernandes, vendeu o Nath Fernandes para o River Plate, e ele manteve 25% fora também o mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o formador do atleta. E que se fossem 6 milhões para o River Plate, ele precisava tirar desses 6 milhões a parte dos 25%, do Rinas, então seria 1,5 se fossem 6 milhões de dólares, e que o River não estava disposto a ficar com somente 4,5 milhões de dólares nessa transação do Nath Fernandes. E aí seria o entrave ali da negociação que já se estende há alguns dias, mas ao que parece terá um desfecho aí e o River ficará aí com 6 milhões limpos, como disse aí o Sebastião Sur, que é da Rádio Continental da Argentina. É, ô Gris, você já falou sobre o Nath, porque esse assunto já vem há algum tempo sendo tratado, mas agora parte também a confirmação dos colegas da Argentina. Mais um jogador que pode chegar, ser anunciado pelos próximos dias. É um ótimo reforço também, né, Everton? A gente precisa sempre questionar a questão dos valores, né, tem muito torcedor que não gosta, que se incomoda, mas a gente não pode deixar de lado, né, acho que 8 milhões de dólares para um jogador de 31 anos, para o futebol brasileiro, é uma quantia muito alta, distante da realidade, ainda que o Atlético tenha os mecenas, que tenha gente disposta a colocar dinheiro no clube, mas, enfim, é um ótimo jogador, um grande reforço, acho que até um reforço, assim, dentro de campo, né, para ajudar, espero mais até do que do Hulk, por exemplo, foi peça fundamental nesse caminho que o River Plate trilhou aí nas últimas temporadas, era uma das figuras mais importantes do time do Galhado. Eu tenho uma curiosidade, falei, acho que foi lá no ano 98, em algum desses debates a respeito do Nath, eu tenho um pouco de curiosidade para saber como ele vai jogar com o Sampaoli, né, porque a ideia do Galhardo e a ideia do Sampaoli, elas são muito diferentes em alguns aspectos. Onde pode complicar? Não, não é nem questão de complicar, não, é uma questão de se adaptar mesmo e de imaginar qual papel ele vai desempenhar com o Sampaoli, porque o Nath é um jogador muito participativo, ele é um jogador que está sempre perto da ação, ele está sempre perto da bola, né, a bola passa muito nos pés dele o tempo inteiro no time do River Plate, ele fez várias funções, né, o River normalmente joga com um volante e três meias, e ele fez essas três meias, né, ele jogou pelo lado direito, pelo lado esquerdo e por dentro também, mas sempre participando muito da ação. E nos times do Sampaoli normalmente, os meias são mais atacantes do que meias, né, eles ficam mais próximos da área adversária, não vem tão atrás buscar o jogo o tempo inteiro e participar da construção. Então eu tenho essa curiosidade para saber como que o Sampaoli pensa em escalar o Nath, em usar o Nath no time, mas enfim, é um reforço de primeira linha, um dos melhores jogadores do continente nas últimas temporadas aí, dá mais um indício da força do elenco que o Atlético pensa em montar, né, Everton, agora só um detalhe rápido, esse assunto a gente não tratou ainda, eu sinceramente não sei se eu contratarei o Rafinha, não. Por quê? Por causa das questões técnicas? Por uma certa não, questão técnica não, acho que o Rafinha é um ótimo lateral, já é um jogador também que já entrou numa fase mais descendente da carreira, mas é um ótimo lateral e um cara muito vencedor, né, acho que ter o Rafinha no clube é algo muito especial, um cara muito vencedor, muito bom de grupo e tudo mais, mas querendo ou não o Atlético tem um Mariano com mais dois anos de contrato, um salário muito alto. Você não poderia apontar uma possível saída do Guga? É que é difícil, né, aí a gente só especula em cima disso. A não ser que tenha algo encaminhado para o Guga, eu sinceramente, assim, eu acho que o Guga é o caminho para o Atlético fazer dinheiro, inclusive, né, o Guga é um jogador jovem, teve uma boa temporada, é titular do time, jogador de seleção, acho que a gente não sabe se vai ter Olimpíada mais, né, acho que acredito que não teremos Olimpíada, e aí não sei se o Guga vai voltar a ser um jogador de seleção, mas ainda assim, eu acho que precisamos repensar um pouco a questão da quantidade de jogadores no elenco, para a mesma função e jogadores caros, os três. O Guga não é um lateral barato, é titular do time, o Mariano é um lateral caro para ser reserva e tem mais dois anos de contrato, e o Rafinha também não é um lateral barato, acho que isso é algo para ser ponderado. Ô, Gomidi, quem no futebol brasileiro hoje atua, eu não estou falando que tem a mesma qualidade, não é essa a pergunta, quem atua mais ou menos fazendo a função que o Nátio faz no River hoje? O Gerson do Flamengo, por exemplo, atuando da forma que ele está atuando agora? Ah, Everton, o Gerson, acho que pode até, pelo dinamismo dele, pode até colocar ali como um jogador que beira ali algumas características, eu digo não como jogador, eu digo dentro de campo, da função que executa, pode até comparar um pouco, mas o Grisse ressaltou bem, o River joga um bom tempo num 4-1-3-2, com apenas um volante de marcação, você tem uma característica, aí eu digo em termos de comportamento, que o River tem muito e que o São Paulo lhe adota no Atlético, é a questão de recuperar a bola no campo do adversário o quanto antes, seja quando está atacando, é desarmado e já busca retomar, tem uma, enfim, no campo já do adversário, ou quando o adversário sai para um tiro de meta, uma falta no campo de defesa, também sufocar o adversário, isso é uma característica comum, então procura ficar o menos possível organizado defensivamente para não ser empurrado para trás, mas é um jogador que está muito sempre próximo, o que a gente fala que é o centro do jogo, o Nath Fernandes não é um jogador que costuma passar longos períodos durante a partida, apenas como é um dos princípios do jogo de posição no São Paulo, ele fixando o jogador, fixando marcação, ocupando o espaço do campo para deixar um adversário ali atento a ele, o marcando, enquanto isso o jogo acontece do lado oposto do gramado, não é uma característica dele, é um jogador muito associativo, eu diria que o Everton, nas últimas cinco temporadas aí, talvez tenha sido o melhor meio campista, ou um dos melhores meio campistas do continente, acho que é difícil apontar alguém no Brasil que chegou no nível do Nath Fernandes, pelo menos na minha avaliação. É, Júlia, aí não precisa nem perguntar o que você acha da vinda do Nath. Deixa eu só fazer um parênteses. Pois não. É que, por exemplo, o Flamengo no ano passado venceu o River na final da Libertadores, foi um ótimo jogo. O Flamengo tinha dois meias, o Flamengo jogava num 4-4-2, com dois atacantes, Gabigol e o Bruno Henrique. Eles tinham dois bons meias, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, mas que jogavam muito mais pelos lados, né, do que mais por dentro. Como o Gris destacou, ele fez um papel ali no 4-1-3-2, jogando tanto por dentro como pelos lados. Mas os meias do Flamengo, que são tão bons, tão bons, né, quanto, mas com características diferentes, né. O modo de jogar do Flamengo era diferente do River, né. Ô, Júlia, agora, essa questão do Nath, não precisa nem perguntar, mas e o Rafinha? O que você acha da possível vinda do Rafinha, caso se concretize? Informação do Denilson aqui, é de que ele deve optar pelo Atlético. Tem a proposta do Flamengo, já sabe o que o Atlético quer oferecer, mas ele deve optar por Belo Horizonte pelo Atlético. E aí? É, Everton, a gente tem falado, né, desses três jogadores, Hulk, Nacho e Rafinha. São três jogadores que têm uma grande qualidade técnica. Vai dar um retorno, a gente espera, né, que dê um retorno em campo. Só que são jogadores mais velhos. Então, o São Paulo, ele tinha reclamado de idade, que era um time jovem. Esses jogadores trazem experiência, né, assim, pro time. Mas não vai dar retorno financeiro. O retorno que eles podem dar é dentro de campo e com a conquista de título. Eu também tô com o Grisse, que, assim, como que vai ficar a lateral direita com a chegada do Rafinha. Eu acho muitos jogadores, assim, são jogadores caros, então alguém tem que sair. Mas pra alguém sair, é melhor que alguém chegue e depois você negocie o outro pra depois ele ser negociado do que você perder um jogador e ficar procurando quem tá ali no mercado disponível. Então, é um reforço pra posição. Vai chegar o Rafinha, e aí? Como que vai fazer? Mariano dificilmente vai ser negociado. Então, o que resta? Você negociar o Guga. Vai esperar a Olimpíada? A Olimpíada ainda tem essa incerteza, né? A gente não sabe se vai acontecer esse ano ou não por conta da pandemia. Até hoje não foi oficializado, né, o cancelamento, o adiamento da competição. Possivelmente não, né? Possivelmente não. Porque não vai vacinar todo mundo até lá. Pelo menos com o público eu acho que é impossível, né? É a questão mais com atletas que eles estão negociando ali com... É interno, né? Do COBE mesmo, com o departamento internacional, enfim, pra ver protocolos, pra ver como que vai funcionar. Agora, o Rafinha é um bom reforço? É um ótimo reforço. Agora, como que vai fazer com o resto dos jogadores? Isso já é uma questão, né? Porque é uma tarefa pro Rodrigo Caetano, né? É bom estar trazendo, mas precisa também negociar, porque não dá pra absorver todos. E aí, obviamente que... Eu acho, eu imagino que o Guga, o clube deve ter alguma coisa pelo Guga ou se não tem agora, daqui a pouco, já estamos entrando, já estamos em fevereiro, daqui a pouco tem a janela do meio do ano, enfim.